Você me ama bem mais, eu me distraio um pouco Se eu paro pra pensar, concluo que eu sou louco Juro que eu não queria ser assim Só gostar de quem não gosta é de mim Ai meu Deus, bem que a minha mãe me avisou Que eu ia conhecer o amor e deixaria ele ir embora Se você me amar demais, eu paro de te amar Um amor fácil me apavora Ai meu Deus, eu vou morrer sozinho Se eu continuar nesse caminho Ai meu Deus, eu vou morrer sozinho Se eu continuar nesse caminho De não deixar ninguém me amar E de só me apaixonar por quem me faz chorar E me maltrata Ai meu Deus, eu vou morrer sozinho Ai meu Deus, eu vou morrer sozinho Você me ama bem mais, eu me distraio um pouco Se eu paro pra pensar, concluo que eu sou louco Juro que eu não queria ser assim Só gostar de quem não gosta é de mim Ai meu Deus, bem que a minha mãe me avisou Que eu ia conhecer o amor e deixaria ele ir embora Se você me amar demais, eu paro de te amar Um amor fácil me apavora Ai meu Deus, eu vou morrer sozinho Se eu continuar nesse caminho De não deixar ninguém me amar e de só me apaixonar Por quem me faz chorar e me maltrata Ai meu Deus, eu vou morrer sozinho 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 Ai meu Deus, eu vou morrer sozinho